Estamos em Coisa no 3º Encontro TT. Acompanhe-nos nesta viagem. Tivemos uma prova com alguns extremes. Toda a gente conseguiu fazer a prova da melhor forma. À tarde correu um pouco pior devido à chuva. Não conseguiram aproveitar tanto desta pista de obstáculos que nós criámos. Entre motas e jips e acompanhantes foi à volta dos 150 participantes. A prova foi muito técnica? Da parte dos jips foi técnica. Das motas muito mais técnica. Teve muitos extremes muito difíceis. A maior parte das pessoas não conseguiam completar os extremes. James, como é que correu a prova? Perfeitamente. Gostaste? Claro. Nunca tem muitas motas. É só jips e uma só querem motas para cá também. E não há muitas. O pessoal fica com um bocado de medo. Mas há sempre alternativa aos lados. E uma curiosidade. A tua paixão pelas motas surgiu quando? Desde os 5 anos. Desde os 5 anos? É, grande moto. Estão cansaditos. Um bocado moitos na cabeça. Mas pronto, senão é... É fixe. Há paisagens espetaculares que a gente faz. Corrimos a serra toda. Cascatas. Como é que correu a prova? Corra bem. Foi muito técnica. Caíste muita vez. É normal cair. Faz parte. E já, foi técnica. E que conselho é que deixas aos amigos do TT? Ó pá, que venham. Vale a pena. E é muito peixado. A próxima taxa. Claro. Claro. Aplausos. Vamos lá, valeu.